Olá pessoal, hoje trago a primeira opinião aqui do canal e que eu não podia deixar de ser, é um livro de Stephen King. Surpresa! O livro em questão é Different Season. Como podem ver, o meu livro é daqueles, como eu dizia na minha coleção de livros de Stephen King, os meus preferidos são estes, assim, mais maltratados. Vá, livros que já foram vividos. Este livro é, no mínimo dos mínimos, dos anos 90, portanto, eu quero acreditar que ele já viu muitas leituras, já experimenteu muita coisa e é isso que eu gosto nestes livros mais antigos do Stephen King. São dois que já viveram e agora não são meus. Este livro é um livro de novelas. O que é que é uma novela? Uma novela é... É a irmã do meio dos contos e dos romances. O conto é a irmã pequenina, mais nova, ainda não cresceu, nem vai crescer, é assim, pequenina para sempre. Os romances são os livros que nós estamos habituados a ler. E a novela é a irmã do meio, que não é grande o suficiente para ser um romance, mas nem é pequena o suficiente para ser um conto. Este livro tem quatro novelas e cada um representa uma estação do ano. A primeira representa a primavera, que aí chama-se Rita Hayworth and Shawshank Redemption. E o subtítulo é Hope Springs Eternal. É uma história de esperança. E eu conheci esta história ainda antes de ler o livro. Aliás, eu escolhi ler este livro exatamente porque já conhecia a adaptação cinematográfica, que é fantástica. está ali no topo dos meus filmes. Porque, bem, para já tem Morgan Freeman, que é um dos meus atores preferidos. O papel dele no Red é fantástico. E... Bem, este é um dos filmes mais... Um dos filmes melhor conceituados. Aliás, ainda no outro dia estava a ver um vídeo da Dora, em que ela dizia que era um dos filmes que está melhor qualificado no IMDb. Pronto. O que é que eu preciso dizer mais? E eu queria saber se... Realmente se a história estava à par do filme, se o filme estava à par da história. E não me desaludei. Aliás, até vou dizer uma coisa que é... Eu continuo a gostar mais do filme, sem dúvida. Apesar de haver pequenos detalhes que a novela tem, que... tornam, claro, a história um bocadinho mais rica, mas a diferença é tão pouca que, para mim, estão os dois ao mesmo nível. Estão... Cinco estrelas, cinco estrelas, e se houvesse mais estrelas para dar, se calhar ainda tinham mais estrelas. Segunda novela, que é Apt Pupil, e o subtítulo é Summer of Corruption. E este subtítulo diz tudo. Eu não estava à espera desta história. Foi uma história que me surpreendeu. Também existe uma adaptação cinematográfica que eu ainda não vi. Mas, se for metade... Se for metade daquilo que é a novela, é boa. Portanto, o que é que é esta novela? Esta novela fala sobre um aluno, um miúdo, que... está bem integrado na sociedade. Toda a gente acha que ele tem um futuro promissor. não só os paizinhos, mas também as pessoas à volta dele. Até ao dia... Aliás, ele consegue disfarçar isso durante anos e anos e anos. Ele, quando é miúdo, faz distribuição de jornais, como é normal nos Estados Unidos, na sua bicicletazinha, e descobre um vizinho. E descobre que esse vizinho era um antigo membro das SS. Sim, da Segunda Guerra Mundial. Neste caso, ainda vai mais longe. Ele não era só um membro das SS, como fazia parte de um campo de concentração e era um dos torturadores. O miúdo decide visitar este senhor, que já é idoso, velho, se queriam chamar, e cria-se ali uma relação entre os dois que é completamente doentia. Aquilo é Summer of Corruption, um verão de corrupção, mas, pronto, a história depois não dura só um verão, mas aquele verão é marcante tanto na vida do idoso como do miúdo. E eu não estava à espera que a história fosse tão intensa como é. Recomendo. Dei-lhe 5 estrelas. Adorei a história. Há partes que são completamente há descrições mesmo sobre os campos de concentração e, apesar de ser ficção, acho que representam muito bem o que é que era os campos de concentração. Se gostam de coisas da Segunda Guerra Mundial, procurem este conto. Se tiverem estômago para isso. A sério. Depois, o terceiro, que se chama The Body e Fall from Innocence. É um trocadilho que o Stephen King acaba por fazer porque cair da inocência e outono. É uma história de perda de inocência, sem dúvida alguma. e provavelmente vocês conhecem a adaptação cinematográfica muito, muito, muito importante nos anos, acho que nos anos 90. Eu, pelo menos, associo-a aos anos 90. Posso estar enganada. Que é o Stand By Me. Eu fui para esta novela a pensar assim o filme é bom, mas não me diz não tenho nenhuma ligação se calhar nunca vi o filme todo não tenho uma ligação muito grande ao filme. Portanto, pensei assim vamos ler mais esta novela e eu acho que não vou gostar. e cheguei a meio e estava fantástico. Isto é fantástico. Oh meu Deus. Portanto, mais uma vez, o Sr. Stephen King conseguiu surpreender-me numa história em que eu não estava à espera de gostar e sim dar-lhe 5 estrelas. Mas eu estou para aqui a falar e vocês estão a pensar mas a história é sobre o quê? A história é sobre vamos ver quantos é que eles são 4 miúdos 4 rapazes que estão naquela idade entre pré-adolescência e adolescência portanto, é uma idade de viragem. É verão eles não têm muita coisa para fazer está um calor horrível imaginem assim 40 graus e há um deles que houve um irmão a falar sobre o corpo do miúdo que tinha desaparecido e o irmão desse miúdo sabe onde é que está o corpo e diz mais ou menos qual é a área. Então, destes 4 rapazes decidem o que é que nós vamos fazer agora nestes próximos dias vamos fingir que vamos dormir para casa uns dos outros mas em vez disso vamos explorar e vamos descobrir o corpo do rapaz que desapareceu. é uma viagem de descoberta é uma viagem de perda de inocência eles crescem e nunca mais são os mesmos após Stand By Me ou Conta Comigo definitivamente é uma novela que eu recomendo se não querem ler vejam o filme acho que estão igualmente bons sério é lindo e quando eu finalmente percebi porque é que eles tinham escolhido Stand By Me para o título da versão inglesa da versão americana aliás da história fiquei sim pronto e fiquei rendida completamente à novela o último a última novela do livro chama-se The Breathing Method A Winter's Tale é completamente morado a sério é muito estranho foi a que eu menos gostei se não gostam de histórias com finais abertos esqueçam esta nem não vale a pena ler porque fica com tantas pontas soltas que havia ali material para escrever dois livros de 500 páginas cada um a sério existem duas duas histórias na novela uma novela é uma coisa tão pequena e mesmo assim então é possível pôr duas histórias lá dentro uma história tem a ver com um clube de gentlemen que muito à britânica 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 em que os homens juntam-se no clube têm bebidas todos os livros que queiram livros que não existem mais lá nenhum a não ser naquela biblioteca e se forem procurar aqueles livros eles não existem mais lá nenhum com salas estranhas no resto do edifício e que há uma certa hora em que eles se reúnem à volta da lareira e contam histórias a melhor noite para histórias em que as histórias mais brutais mais violentas mais chocantes são contadas é a quinta-feira antes do natal pronto e basicamente esta é a primeira parte da história a segunda parte da história é contar uma das histórias que marcou a personagem principal e que ele ouviu numa quinta-feira antes do natal e a história muito resumidamente é sobre uma mãe solteira que à viva força quer ter a criança é tão estranho a sério até da mesma maneira como a história é contada é estupidamente estranha se tiverem curiosidade leiam se acham que é um bocado ignorem portanto qual foi a classificação que eu dei no total do livro dei-lhe 5 estrelas porque realmente 3 das novelas são 5 estrelas para mim são das das obras que eu li do autor que gostei mais sem dúvida alguma é um bocadinho acho que é uma altura em que vai ser um bocadinho difícil continuar a dizer isto porque eu até agora não tenho tido nenhuma desilusão com os livros do Stephen King tenho atenção que estas 3 novelas não eu não os considero que sejam aquilo que é muito associado a Stephen King enormemente associa-se horror fala-se do The Shining fala-se do It fala-se de Carrie mas este eu acho que estas 3 histórias são um bocadinho diferentes dessa onda do autor e se horror não é aquilo que vocês gostam então leiam estes 3 ou então leiam um poem e podem ler The Green Mile The Green Mile que também foi também existe adaptação cinematográfica muito boa com o Tom Hanks que faz de polícia é um livro muito bom filme também foi escrito de uma maneira diferente este livro foi publicado por partes não foi publicado inteiro esta é das poucas edições em inglês que está publicada toda junta ele foi publicado ele foi escrito por partes e foi publicado por partes ou seja imagina que em janeiro saia 5 ou 6 capítulos e que ficava ali num momento de pensamos que vai acontecer alguma coisa mas não sabes o que e vai ter que esperar mais não sei quantos meses para sair o próximo parte foi assim que ele foi publicado foi uma experiência que o Stephen King quis fazer e que resultou muito mais foi também um desafio depois de escrever porque havia aquela coisa que ele tinha que continuar a publicar a história não podia acabar não podia ficar por ali e ele fala nisso na introdução ao livro que é muito interessante eu não tinha ideia que fosse assim o que é que é esta história? a história é sobre John Coffey John Coffey exatamente como se fosse café é um negro gigante que é acusado de ter matado duas meninas mas quer dizer a morte geralmente vocês que já viram o filme sabem que ele foi uma morte assim muito partes do corpo por todo lado as meninas tinham sido salinizadas as meninas eram pequenas portanto como podem ver é um filme um crime muito muito forte mas na verdade John Coffey não tinha cometido este crime mas essa também é a parte mais importante da história The Green Mile é a milha final entre os presos que foram condenados à cadeira elétrica e obviamente que o John Coffey foi condenado à cadeira elétrica a história é sobre o tempo que ele passa na The Green Mile é sobre os polícias que estão na The Green Mile e de pequenos milagres que John Coffey faz que são claro essa parte é a parte mais fantasiosa da história mas é muito muito bonito é um livro muito bonito mas se realmente horror não é a vossa praia se querem experimentar Stephen King The Green Mile The Green Mile ou The Different Citizens especialmente os três primeiros valem muito a pena valem muito a pena ler qualquer um deles para mim estão das cinco estrelas portanto estão mesmo são histórias são boas e qualquer uma delas com boas apresentações cinematográficas se não vos interessar a parte da leitura experimentem os filmes pode ser que gostem já leram algumas destas histórias ou estes livros se sim o que acharam viram os filmes ou conhecem os filmes o que acharam digam-me nos comentários e até ao próximo vídeo que é o que é o que é o que é o que é